Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no final do Zang E depois de muito tempo, porque eu estava em época de provas, caso vocês não estavam cientes ainda Então agora vamos dar continuidade com aquelas campanhas O plano agora é zarpar daqui, vir aqui por trás, pegar essas ilhas daqui dos elfos nobres que ficam aqui Que é o Teclas, agora que fez confederação, pelo que eu lembro, né? E depois avançar aqui e destruir esses homens lagartos que estão por aqui E talvez depois subir aqui e ajudar os seguidores de Nagashi atacando o Kamri por baixo Mas por enquanto a gente vai focar em pegar essas ilhas Bom, o Burk e o Negro, acho que você já pode continuar indo pra lá Vamos tentar já movimentar o máximo possível Esse aqui está com um bloqueio de exército, então quase não consegue andar Desce aí Will, rolha de poço, também pode descer Luthor, vamos atacar essa galera aqui Eles estão sem cidade, então eles vão assumir Vamos pedir o resgate Subjulga os Druthi Apesar de toda a crueldade, os Druthi são apenas elfos Estão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes Liderança mais três a lutar contra os elfos negros Ok, benção pavorosa destruída, ganhamos um tesouro aqui Fortaleza da Alvorada, vamos só melhorar essa guarnição Eu vou parar de cobrar tributo por enquanto, que a corrupção está aumentando Vou até tirar essa aqui para construir outra coisa para espalhar a corrupção no lugar E o Harkon também pode desembarcar e vir para cá As rebeliões que estão saindo daqui não vão ser o suficiente para derrotar a nossa cidade Então está de boa Melhor isso aqui, isso aqui Melhor a cidade aqui, senão vai ficar aparecendo aquela notificação o tempo inteiro para melhorar a cidade Capitão, reporte-se! Não lembro onde estão os tesouros, tenho que dar uma olhada aqui de novo Nossa, você já pegou todos os tesouros que estavam aqui Então acho que eu vou mandar você pegar o que está aqui no Vortex agora Aqui bem longe Então calma aí, você Cadê, 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 cadê Você Cate Canteiro Desembarca ali na água Outro herói aqui Onde está o outro tesouro Já tem um aqui Terno se move despertando com fúria Mas Ternamente preso às cinzas que ele mesmo criou Ternamente preso às cinzas que ele mesmo criou Não é por aqui então? Não Ué O jogo está dando zoom aqui Caverna do Mlexigauro talvez? É em algum lugar perto do vulcão É aqui mesmo Vai ganhar um mil aí Tá ótimo Acho que já movei de todo mundo Vou fazer esse hito aqui para ganhar um tesouro Melhor isso aqui Um desse E acho que é só isso que dá para fazer por enquanto Bom, tem mais uma história de personagem para ler Mas primeiro eu quero terminar a história do Harkon lá Que eu estava lendo né Porque senão eu não vou acabar ela nunca Se ficar vindo mais história Mas então eu vou terminar do Harkon primeiro Talvez se eu não conseguir ler nessa parte a história do novo personagem que tem para ler Eu leio na próxima, não tem problema O vídeo não vai acabar nesse, a campanha Então não se preocupe Então vamos continuar lá Após a batalha ficar bem Meu cachorro, como sempre, quer participar do vídeo Após a batalha ficar bem intensa lá na Silvânia Os exércitos de Manfred e Harkon derrotaram um grande demônio E depois dessa derrota Manfred moveu-se rapidamente para capturar o poder do espírito vil do demônio para si próprio Curando as últimas feridas pestilentas de Ashgaroth Que é o nome do demônio Ele percebeu então que Isabella Von Carson havia finalmente chegado ao pátio E tendo pouco desejo de arriscar outro encontro com ela Ele lançou uma onda zombeteira a Condessa E dirigiu Ashgaroth para o céu Harkon, por mais louco que fosse, viu o sentido da partida do Lorde da Silvânia Estando muito fraco para voar Ele subiu correndo um monte que era o cadáver de Pussegnante, outro demônio E depois se lançou para cima, agarrando-se a um apoio no flanco de Ashgaroth Então ele estava pegando uma rabeira na montaria do Manfred Os dedos tensos de Harkon se fixaram ao redor de um nódulo de osso Ele também foi levado para longe das moscas rodopiantes abaixo No entanto, Manfred não tinha nem desejo nem necessidade de salvar a existência miserável de Harkon Grumindo, o Senhor da Silvânia atacou A lâmina encantada de Grace Tivor cortou o braço de Harkon, cortando-o no cotovelo Quando Manfred correu para o sul para relatar seu fracasso Um pedaço de Harkon ainda agarrado sua montaria O almirante vampiro mergulhou de volta no destino que ele havia tentado escapar A queda de Harkon foi amortecida pelo espesso tapete de mortos no pátio, mas não o suficiente Ouviu-se um som com um galho podre se partindo quando ele aterrissou A perna esquerda mais baixa girando para um ângulo e lançando-o de cara nos montículos dos mortos Ainda o Senhor da Costa dos Vampiros não desistiu Olha lá vem esses galera dos regimentos renomados aí Declarando guerra só para ficar perto de mim Plano de ação Sangue Púrpuro Jovem é disto do céu noturno O vento de Xirish é forte e renova vigor e força da tripulação É chegada a hora de agir, de conquistar e de tirar proveito dessa dádiva mágica Vamos conquistar os mares ou partir em direção a novas terras? Vamos flutuar no mar porque eu preciso de movimento de campanha Vamos pegar um negócio que espalha a corrupção que está bem baixa Tem um exército do Tekras aqui cheio e está bem forte Mesmo com ele tendo poucas cidades Vamos movimentando todo mundo para lá A Annie ela está por aqui também? Eu não lembro dela, cadê ela? A Annie A Annie estava indo para a Sartosa, esqueci Não sei se sozinha ela vai conseguir pegar a cidade, né? Mas... É a missão dela, então é justo que ela tente Nossos heróis aqui Ela tem um tesouro aqui Os gêmeos furiosos rugem e cospem Abraça sua ida e ignore sua raiva E caminha e entrega a fúria para encontrar a recompensa que busca Aparentemente é aqui Os gêmeos seriam os dois vulcões? Mas... Eu não posso cavar em busca do tesouro que eu estava cavando agora Eu acho É de boa Melhoria de povoado Vou melhorar aqui para o jogo parar de falar Aqui também Melhor isso aqui Isso aqui Guarnição E... Passar de novo O Dr. Harkon está tomando a frente no mar Vai chegar nas ilhas primeiro Então, continuando Gritando com a loucura e a dor Ele se ajoelhou Empurrando a ponta do sábio para baixo Para os mortos pisoteados Quando os demônios se aproximaram Harkon enviou a sua lâmina pesada em um arco diante dele Cortando a carne das barrigas e virilhas dos portadores da praga Ele gritou um novo desafio com cada inimigo que caiu Desafiando os demônios a enfrentar seu cutelo Para terminar o que Manfred havia começado Uma doze de demônios tinham afundado sem vida para se juntar a massa de cadáveres Quando suas fileiras se separaram para permitir a passagem de Isabela Ela observou o Harkon aleijado por um momento Um leve sorriso brincando em seu rosto Ignorando a torrente vil de maldições que se derramavam dos lábios do outro Então, sem dar voz a uma única palavra Entrou no arco do sabre agitado de Harkon A própria lâmina de Isabela impediu a greve do almirante Antes que Harkon pudesse tentar outra, Isabela bateu com força a parte plana de sua lâmina Prendendo-a contra a carne macia de suas vítimas A própria espada da condessa se desfez uma vez E a mão de arma de Harkon se contraiu do seu pulso Enquanto o fluxo fresco de vitríolo agonizante de Harkon dividiu o ar Isabela gesticulou para os portadores da praga E eles avançaram Agarrando Harkon pelos braços arruinados E segurando-o rapidamente Ignorando o cuspe que salpicava seu rosto Ela se ajoelhou diante de Harkon Murmurando palavras calmantes completamente em desacordo com o sorriso cruel em seus lábios Ela tomou a cabeça do vampiro em suas mãos como um amante E segurou-o com força Isabela assistiu com grande êxtase enquanto sua maldição tomava conta Em instantes o corpo do morto-vivo de Harkon havia caído em líquido fétido Assim terminou o reinado do Rei Pirata da Costa dos Vampiros E é isso gente Essa é a história do Luthor Harkon no fim dos tempos Então na próxima parte eu vou ler a história pra vocês lá do novo personagem que a gente tem né Que o objetivo dele é ir atacar o Tyrion no vórtice Ahn, aqui vamos colocar especialista Tá, vê se você acaba aí agora Tá, é aqui mesmo Mão de gancho do Levi Sortudo Antes de luta com espadas, acidentes ao disparar pistolas em virtude dos defeitos do Ong Enfim, é muito difícil achar mãos de verdade entre piratas Realmente Nossa, esse tesouro deu 5 mil Tá, Harkon Já pode ir se aproximando a ele aí Não temos um tesouro aí, vamos tentar ignorar ele Já desembarca aí que você ataca no próximo turno dessa cidade Não quero todo mundo andando bem juntinho aqui porque senão O Teclas vai querer atacar vocês separado Então vamos ver onde esse barco vai parar aqui Pra colocar os outros perto Vem pra cá, vem pra cá Já pode melhorar aqui também, aproveitando Já pode melhorar aqui também, aproveitando Mostrando esse aqui Ok, vai ter uma rebelião aqui no Fortaleza Mas a gente consegue cuidar Só essas três cidades que você tá agora né Teclas Ok Vai ajudar bastante Eliminar você rápido, pra não me atrapalhar depois É bem provável que alguns reis da tumba decida Interceptar aqui o navio da Da Anne Houve uma batalha entre dois navios E ambos foram destruídos junto com as tripulações Afogados em sangue e ódio Porém a derrota deles pode ser sua vitória Já que os navios estão afundando um sobre o outro Numa posição estável O tempo urge, a coleta deve ser rápida Vamos pegar um ball usp mercy aqui pra ver se eu ganho movimento de campanha Tá, eu ganhei 1500 tesouro Durante suas aventuras em alto mar você coletou uma recompensa de provisões Para evitar desgaste e enfermidades Tá, reduziu a manutenção do meu exército basicamente O que eu queria pegar aqui também É essa cidade aqui do... Só que ele já tem três cidades Quer dizer, eu acho que ele está atacando o Vortex Não sei onde as outras cidades dele É... pelo menos... pelo visto não é no Vortex Aqui talvez... não É, eu não sei onde o Conde Noctilus pegou a cidade, mas... Eu queria pegar essa... Cemitério de Galeões dele aqui Que tem uma enceada nossa lá Acho que só isso que dá pra fazer nesse turno né Já mexi todo mundo Talvez começar um outro exército seria sensato Onde eu estaria precisando de outro exército aqui Você quer ser meu vassalo não, minha querida? Não, eu não quero Seria legal ter essa filósoita como vassalo Seria legal ter essa filósoita como vassalo Seria legal ter essa filósoita como vassalo Aqui em Rex Hotel não está muito bom também em ordem pública Vamos sair melhorando tudo aqui E passa as turmas Mas tem bastante modos interessantes aí Já que a galera está fazendo pra... Depois dessa DLC de causa dos vampiros né Porque por exemplo, o Ulfric O errante lá do Dynorska Ele é conhecido por ter uma... Uma embarcação de... De guerra né Que é extremamente forte Então... Fizeram um mod que ele também consegue construir... É... Coisas de recrutamento dentro do... Do exército dele né Igual o Harkon faz Então é bem legal que eles colocaram isso pra ele Colocaram pro Albrecht também Que é o senhor da Bretona lá que venera o deus do mar Então... É tudo condizente com os personagens O legal é que quando ele lança DLC É esses pequenos detalhes Porque cada DLC lança... Um... Um novo pedacinho de mecânica no jogo né A galera pega essa mecânica E... Reaproveita pra colocar em outros senhores Que condiz totalmente com a história deles Ok... Já está tendo... Uma rebelião ali Burk o negro subiu de nível Coloca aqui pra causar pavor Eu acho que o Teclas vai querer descer ali pra atacar a gente Em todo caso a gente poderia desembarcar aqui já né Mas eu acho que o Teclas vai querer atacar a gente Pô eu sei que ele não tem batalha relâmpago Porque a habilidade de campanha dele ele pegou só uma Então não é o suficiente pra ele ter batalha relâmpago O que eu poderia fazer... É descer todo mundo aqui agora Aqui ó... Descer você... Aqui Montfort Will Aqui atrás também E você... Pode descer também Tá... Harkon Vamos atacar de Torelazor Mas não vou lutar porque agora isso não está tão bom Ok... Vamos ocupar Mais uma Colonial Fica pra aumentar aí nossa... Nossa renda de Porto Vamos ocupar todas as funções necessárias aqui Para de cobrar renda por enquanto Build Coaches Coloca aqui Vida Que é o ponto que você estava colocando Qual o tesouro que nós temos agora? Dois no Vortice e um na Garonde Eu queria muito clicar no personagem Só que sem fazer esse zoom É aqui o tesouro Vai lá... Melhoria de navio pro Montfort Pode melhorar aí Todo mundo pode acampar Melhor isso aqui também Pra pegar um Leviatã pútrido Vamos ver qual vai ser a jogada do Teclas As outras Guardições dele aqui Só essa da Toa e do Sol que está mais forte Então nessa aqui talvez eu tenha que lutar Mas o resto está tudo... A mesma coisa Estamos chegando perto de uma ilha ali dos Reis da Tumba Não sei se vocês vão querer atacar a gente Mas estamos chegando em Sartosa Olha o tanto de exército que eles ali da Tumba tem ali Vou bloquear meu exército Eu não vejo onde acabar com essa facção para parar de bloquear meu exército toda hora O Teclas realmente decidiu ir para cima da minha ilha lá Acho que vou voltar com só um exército para pegar ele O resto eu vou deixar aqui atacando Bom, pra caso alguém for na Comic Con Experience esse ano de 2018 Eu estarei lá no domingo Então se você me encontrar lá Sinta-se à vontade para me chamar Flutuar no mar Flutuar no mar Se você manter o almoço na barriga Enquanto todo mundo está gorfando Amarinha o seu lugar Aumentar o caso de movimento da campanha da Anne Tá, então quem eu vou descer aqui Quem está mais forte para enfrentar o Teclas de vocês? Monteforge Mais ou menos Will O seu que está mais zica do baile Então vai lá Esse aqui vai interceptar o Teclas O outro aqui está fugindo Essa facção de homens lagarto tem aliado É aliado do Teclas Que faz a cor comercial com os últimos defensores Vocês tem 4 cidades Que são essas 3 aqui E essa avenida do tempo de ouro Ok Torela Azor Melhor esse aqui Melhor esse aqui Isso aqui Isso aqui Melhor aqui o nível Vamos colocar Suborno Ou enganação Põe enganação Onde está o negócio de recrutamento de vocês? A Torre das Estrelas Então a gente vai atacar a Torre das Estrelas primeiro Passar pelo Turbilhão ali Perder umas unidades Umas não né? Quase todas Vamos só resolver também Vamos desconstruir isso aqui Bom, os últimos defensores eu não sei onde estão os exércitos deles Se eles declaram guerra em mim e vier aqui pra cima de mim Vai ser o tanto quanto complicado Com esses dois exércitos que eu tenho aqui no momento Eu posso montar outro exército aqui já? Só que aí teria que recrutar só pelo global né? Que é um problema Bom, essa aqui já é uma cidade principal Se eu pegar alguma cidade eu acho que deveria começar por essa Mas primeiro eu vou tentar trocar aqui umas fantarias Porque vocês tem muita fantaria que Pra lutar com o Homem Lagarto não vai dar certo Então Pega aqui quatro guardas da profundeza Dessa Duas dessa Na verdade dá até pra recrutar aqui no local pelo que eu tô vendo né? Quatro guardas da profundeza dessa Duas da outra E tá ótimo Um monte de Forge Acho que você não pode recrutar elas no local né? Então Tira aqui quatro Pega quatro de Alabarda Porque vai ter bastante dinossauros pra gente matar Então você pode ir subindo ali também Melhoria de povoado Altar do Ratos de Frudo melhora E pastor E nenhum exército ali em Firos Então podemos seguir Tranquilamente Nossa viagem A Sartosa não vai estar nem esperando O que é isso? O Teclas, aparentemente, decidiu vir pra cima de mim com dois exércitos. Vamos ver o que você tem no outro exército. Bom, tem bastante irmãs de Avelorn, o que não é tão problema pra mim. Eu acho que eu consegui ganhar esse aqui. Duas guardas fênix, dois dragões, uma fênix. Acho que dá pra tentar bater nele. Ou eu posso recuar e atacar um por um. Bom, pela quantidade de irmãs de Avelorn que eles tem aqui e Guerreiros da Sombra, eu vou estar em extrema desvantagem até chegar perto deles. Então eu tenho que estar na vantagem aqui e no momento enfrentar dois exércitos não é opção. Não é o melhor jeito de sair bem dessa batalha fazendo isso. Bom, eu sei que ele não vai ter mais o alcance pra me atacar de novo, né? Então a gente tá de boa ali. Se fosse o exército do Harc, eu nem estaria preocupado de lutar contra os dois. Mas aquele ali sozinho não vai aguentar não. Não é o melhor jeito de sair bem dessa batalha. Provoado sobre o cerco, vamos ver se eu já consigo eliminar essa rebelião aqui. Beleza, tchau pra vocês. Vamos pedir resgate. Se eu atacar eles aqui agora, não vai ter reforço do outro de qualquer jeito, né? Porque eu não tenho batalha relâmpago. Ou tenho. Não, eu não tenho. Então eu acho que eu vou ter que desembarcar aqui mesmo. E esperar eles virem lutar aqui. Porque enfrentar esses dois exércitos juntos não vai dar certo. Tem um muro aqui, constrói isso aqui, constrói isso, constrói isso aqui. Essa renda vai ficar infinita. Minha malucação não está fechada, não é? Ainda não, né? Não dá pra você... Eu acho que ainda assim eu consigo ganhar. Então vamos pra cima deles aqui. Ah, não dá pra ir pra cima porque não tem movimento. Então talvez deu certinho. Melhor aqui. A galera tá quase terminando de recrutar aqui as coisas. Aí eu vou mandar todo mundo ir pra cima aqui do... Do tecla. Essas quatro aqui eu acho que a gente pode substituir por... Ah, não dá pra recrutar o local, né? Esqueci. É só no... Burk. Então Burk, vamos aproveitar e tirar esses dois aqui e pegar duas sereias, que tal? Não dá pra recrutar o local... Ah, esqueci de clicar pra ele andar mais longe. Fleet Captain, reporte. Tchau, tchau. O cara já acertou tantas ações aqui no meu exército que o burke-negro ganhou um atributo de azarado, aumentando a chance ainda mais de receber ações de heróis inimigos. Complicado. Alô. Não moro aqui. As pessoas ligam no meio da gravação, eu adoro isso. Suprimentos ou deriva? Uma paisagem cheia de navios, essa que eu já errei várias vezes, então vamos pegar esse aqui, diminuir o tempo de recarga. Agora sim, Annie, você pode se aproximar de Sartosa, não tem ninguém lá protegendo Sartosa, o que é muito estranho. Quantas cidades vocês têm? Uma só? Então acho que eles não têm exército. Vamos pegar aqui, mais velocidade para os monstros, que eles são lentes pra caramba. Teclas foi pra onde? Sumiu o Teclas. Ué, tá aqui. Cadê o outro exército? Sei lá, ataca aí. Eu acho que eu vou lutar, né, que senão a gente vai perder muita unidade, então vamos salvar. Vamos lá pegar a última cidade do Teclas, aí ele vai ser obrigado a atacar a gente. Começamos com 25 vezes de magia, tá ótimo. Na cidade, tá parecendo que tá rolando várias churrascas aqui pelas fumaças que tá saindo da cidade, né. Enfim, vamos atacar por essa parte aqui do muro mesmo. Caminhão subindo, que não pode faltar nos meus vídeos também. Não vejo a hora de ter um microfone que abafe o ruído a ponto de não dar pra ouvir nada do mundo exterior. Vamos ativar o modo guarda aqui, Harkon fica aqui. Monstros esperem aqui atrás por enquanto, que eu não sei se não vão ser utilizados até então. Frantaria de projetos também pode esperar aqui atrás. A minha frantaria normal pode ficar aqui. A Anne também tá... Anne não, a Beatriz Kisses aqui. Pode entrar aqui no grupo dos monstros, que eu já vou mandar vocês quebrarem o portão já já. Vamos começar. Infantarias podem subir aqui. Harkon pode se jogar ali, no meio dos minhas espadachins. Monstros, portão. Na verdade eu vou mandar o Harkon vir aqui, no meio desses arqueiros aqui. Que aí vai atrapalhar os arqueiros deles. Aquela torre ali da outra ponta vai ser um problema, tem que cuidar dela. Mas o que que é isso, velho, tá vindo todos os monstros possíveis aqui em cima da gente. Ok, né irmão, tem que parar pra brigar com um monstro aqui agora. Tem 400 dragão na guarnição deles. Mas pelo menos vai ser a última cidade do Tega que a gente vai ter que enfrentar. Beleza, vai todo mundo aí pra cima dos meus monstros, né? Tenta que usar um, ou menos animar os mordos aqui, porque o negócio tá louco. Tá, essa águia já era, próximo monstro. E agora o Lunar que tá quase fugindo também. Ela pode subir lá agora, gente, pra brigar com eles. Volto pro portão aqui. Deixa que o Harkon mata esse dragão. Vem cá! A minha besta também, vira nos ebulos de prata O resto normal, o Harkon volta pra cá agora Quebramos o portão inimigo, hora de entrar Mais uma cura aqui na galera Quando eu vi aquele tanto de dragão em cima de mim, confesso que eu fiquei assustado, mas agora está sob controle E o dragão deles voltou aqui, quer mais briga com o Harkon Vamos atender o pedido dele então Se ele fugiu você não vai agora, vai ficar paradinho apanhando Foi o dragão Vamos jogar um canhão do caos aqui nessa galera Tá achando que a vida é mole ficar aqui atirando em mim? Vamos tentar ignorar esse nobre e vir pra cima das outras unidades aqui Deixa que o Harkon derruba o nobre Todo mundo correndo, então acho que a batalha acabou E adeus, última cidade do Texas E adeus, última cidade do Texas Beleza, vamos ocupar a última ilha Agora, Teclas, você está sofrendo atrição até que você decida me atacar Melhor isso aqui, melhor isso aqui, olha lá, atrição rolando já Tá ferrado, meu querido Bom, aqui acho que eu já posso Começar a atacar esses homens lagartas aqui, né Talvez não por essa cidade, mas por essa aqui Que é uma cidade principal Sabia que você está recrutando aqui ainda, né Então eu vou esperar um turno, vai Decreto, vamos colocar aqui o que espalha a corrupção Usa esse hit aqui, que dá ordem pública E passemos o turno novamente Final de campanha é bem assim, você ficar construindo coisas sem parar Personagens se movimentando o tempo inteiro Quanto maior o seu império, mais demoradas as coisas acontecem, é normal Mesmo sem estágio ele continua tentando bloquear meu exército, esse desgraçado Bio code, subiu de nível, vamos colocar aqui Não tem mais nada para colocar aqui, então põe aqui. Tá, esse exército que é do Teclas? É, Teclas, desculpa, mas você chegou nas ilhas erradas. Vamos deixar o Teclas ter o direito de última defesa, vai. 26 de magia, tá ótimo. É aquele mapa clássico que tem um riozinho no meio aqui. Tá, vamos colocar aqui todo mundo aqui na frente. Arcon fica aqui, meus monstrinhos. Vou colocar todos vocês na direita aqui. Morteiros aqui atrás. Rainha Bela atrás deles, modo guarda. Vocês aqui. Vocês vim pra cá. Vocês. Pra cá. Eles estão vindo pra cima, então o nosso morderismo vai entrar e ganhar o Prince já já. Mas tem uma Fênix ali que a gente pode matar, então vamos pra cima dela. Eu vou tentar eliminar aqui essa... Eu vou tentar eliminar aqui essa... Lançar setas. Mira cada morteiro e um grupo de arqueiro aí, porque... Esses aqui são os mais chatos. A Rainha Bela pode continuar atirando ali, não. Slow motion. Vocês vim pra cá. Vocês vim pra cá. Aqui. 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 Jogue sua magia no Teclas. Vocês vim pra cá. Beatriz Keys, eu preciso da sua magia aqui. Essa Fênix aqui não morre, hein. Esse mestre espadachim aqui tá me arregaçando. Vou botar um slow motion aqui pra que a gente consiga dar uma olhadinha na batalha, né? Antes que ela acabe. Dois visuais muito bonitos aí lutando no campo de batalha. Eu queria jogar onda do Archeon aqui, mas tá difícil. Agora foi. É isso que dá quando você luta no mar contra a costa dos vampiros, meus amigos. Estão correndo de todo mundo, eles estão em marcha, então é bem provável que não precisa perseguir ninguém. Mas eu, como um pirata sem misericórdia que sou, eu vou perseguir todo mundo. E aí, como um pirata sem misericórdia que sou, eu acho que ninguém fugiu, meu. Eu acho que eles vão conseguir fugir. Pelo menos alguns. Mata o Teclas, pelo menos o Teclas morreu. Cadê ele? Ah, ele tá aqui. Se o Harkon tivesse perto dele, eu usava o espalhão do tormentador, mas acho que não dá tempo de ele chegar. Vamos parar de uma olhadinha aqui, que talvez ele caia e aí dá tempo de atacasar ele. Ele não morreu porque o bicho deu uma investida aqui e ele não tomou o dano da magia, porque ele tava caído no chão. Acontece, né? Espalhão do tormentador, para de andar e morre. Não, vitória incontestável. Ok, vamos incorporar prisioneiros aqui. Sumiu o exército inteiro, que eles estavam em marcha. Ruína irrestrita, agora que Teclas foi derrotada, quem poderá banir as forças do caos deste mundo? Devotou Teclas, aumentou nossas reservas do poder de ventos de magia. Eu vou aproveitar e emendar e pegar aquele outro exército deles ali, que é o último. Esse aqui eu não vou lutar. Agora sim, adeus, ordem dos mestres feitiços. Subjugos Azur, espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinada a virar comida de vermes. Conquistou vitórias sobre os elfos negros várias vezes. Vamos ver para cá, Beatriz Kiss. Coloca a Mulher da Sorte. Você pode subir aqui, sim, porque não dá tempo de, quer dizer, é mais rápido de você ir pelo mar e por terra. Anny, chegou a hora de você desembarcar com Sartosa, não vai dar para atacar neste turno. Mas no próximo a gente vai. Tá, já recrutou todo mundo aí, né? Então agora, Will, você vai fazer o Cerco aqui. Monte Forge, você vai até com o exército aqui do lado de fora, que vai correr, provavelmente. Porque é muita unidade para ele querer lutar, então obviamente que ele ia fugir. Você vem para cá, você ataca de novo ali. Aí a gente elimina esse exército aqui, perdi os meus cadáveres inchados, mas de boa. É só reanimar outro. Possuindo a velocidade, o líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com uma lampeja de velocidade preternatural. Ahn, reanimo aqui dois cadáveres. Ok, agora eu só vou resolver. Eu vou seguir o conselho que me passaram, né? Bem o conselho, né? Só para ver como é que vai ser. Me falaram por um tempo atrás para montar um exército com 19 cadáveres inchados. Eu vou fazer isso. Mas é o exército mais inviável do mundo, eu vou fazer isso só pela zoeira. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou tirar essa aqui, vou recrutar aqui o... deixa eu ver. Contrabandista, contrabandista, eu queria um matador, aqui o matador. É o meu rolo de poço. Tá, então na rolo de poço você vai reanimar um cadáver aqui. Coloca aqui, aqui e aqui. Dá para recrutar cadáver inchado pelo global? Nem sei. Dá. Então vamos pegar aqui tudo isso de cadáver inchado. E lá vai ficar aí, recrutando cadáver inchado por um bom tempo. Will, coloca você aqui com a mulher da sorte. Montfort, coloca aqui em reposição de baixas. Agora é pegar essa outra cidade deles aqui, a luz da aurora e depois começar a atacar os últimos defensores de vez. O Arkham também já vai desembarcar aqui daqui a pouco para atacar a Avenida do Templo de Ouro, que é uma cidade dessa facção. Aí ele vai subir para atacar aqui a facção dos últimos defensores também. adão? . . . . . . . . . Esqueci de voltar para acelerar aqui O construtor construiu sobre os ossos e restos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões e acompanhando o adamento das construções Nossos senhores que não se moveram aqui vão se mover agora Vem aqui para o Fosso Escarpado Essa bandeira aqui que a liderança pode colocar em uma sereia Nos cadáveres linchados como sempre ali morrendo Eu posso reanimar aqui uma sereia, vamos reanimar uma sereia então Tira esses dois negócios aqui Melhor isso aqui Na verdade põe vampirismo No wheel você vai subindo para cá, vou pegar a luz da aurora Mount Forge também Não da para reanimar mais cadáveres linchados, tem que esperar sair de ser recrutado Desembarca aqui e ataca essa avenida Templo do Ouro Quando você menos espera com os vampiros começam a brotar a sua facção Atacando por todos os lados, sem misericórdia, apenas para aumentar o exército Melhor isso aqui, melhor isso aqui, isso aqui, a gente tem muito dinheiro Pegue-se ali, pegar o morteiro se precisar Bill Coates, agora vamos colocar e espalhar corrupção Não tem mais o que colocar ali em cima Para de cobrar tributo aqui também, aqui também Quanto povoado dos últimos defensores tem? 11, vai ser uma longa batalha Anny Antes que eu esqueça, eu já estava esquecendo É a hora Frota terrível, aliada deles, mas eu não acho que eles vão participar da guerra Porque eles são aliados não confiáveis Não, eles participaram da guerra Bom, eu vou atacar eles assim mesmo, não vou querer lutar em campo aberto, então vamos atacar o rei de Kays, porque a líder da facção aparentemente não está presente, então vamos lá. Ok, não vou tentar pegar mais rede de magia, não lembro se eu botei a Anne no... é, botei, seria ótimo se ela estivesse no muro, mas como não está de boa, a gente dá um jeito. As caronadas vão ficar aqui para destruir a torre ali em cima, né, morteiros podem ficar aqui na lateral, ninguém fica no modo guarda, todos vocês aqui meus carangueiros gigantes grupo 1, nossa fantaria vai subir principalmente por aqui para eu lotar um muro de fantaria de projetos e atirar em quem estiver lá embaixo, então vem vocês para cá, sereias espera aqui atrás, vocês aqui, arqueiros aqui, espere aqui atrás, ok, aqui vocês vão tomar muito tiro da torre por enquanto, então a gente espera a gente assumir o muro lá, porque senão vocês vão apanhar bastante, pausa, caronadas, derrubem essa torre aqui, não consigo clicar na torre, aqui, vamos mirar aqui, eles tem guarda das profundezas, armas de haste, não quero mirar a guarda das profundezas, não nas fantarias de projetos dele, mira aqui também nessas sereias, vai subir vocês 3 aqui primeiro, vocês 2 vão esperar aqui, sereias aqui, vocês aqui, infanterias de projéteis 3 aqui, meus monstrinhos podem ficar aqui na frente, vamos lá, a gente vai conseguir tomar essa cidade, o que vocês estão atirando em mim velho, incenso? vai que os caronadas derrubam a torre bem rápido, a gente vai tomar bastante tiro aqui das fantarias de projéteis dele de inicio, mas não da pra evitar, vou até botar as sereias para subir ali também, para pegar aquele grupo de projéteis, galera aqui, com bombardeiros, jogando várias bombas na gente, alguns estão aqui para isso, afinal, cadê o general deles? aqui no meio, eles tem um morteiro lá atrás também atirando, então vamos tentar eliminar o morteiro deles, porque senão ele vai atrapalhar muito a gente, se a gente conseguir subir logo a gente para de tomar dano dessa artilharia deles aí, vocês subam aqui, nós estamos indo lá para pegar o alcance do morteiro deles, que eu nem tinha visto que eles tinham um bom, o regimento é renomado aqui, pode subir também, quase no alcance do morteiro deles, aí chega dessa bagaça, as torres já são nossas, então já pode parar de atirar nelas, ok, essa parte do muro é nossa, sobe aqui as fataleias de projéteis, sereia subam lá do outro lado, meus monstros podem vir aqui para o portão, nós já estamos atirando no morteiro deles, então daqui a pouco acaba essa bagaça, vamos trocar em slow motion para ver a zona do muro né, estamos tomando um pouco de tiro aqui, porque tem os arqueiros dele na parte de baixo ali né, mas já já cuidamos deles, no momento o foco aqui é limpar o muro, vou jogar mais uma vez esse negócio aqui no general deles, os monstros já estão chegando, vou tentar colocar ali um grupo de caranguejos lá dentro, da cidade deles pra começar a brigar com esse colosso necrofex aí mas pelo isso vou ter que esperar quebrar o muro se posiciona aí gente e bala aí quem tiver lá embaixo vamos jogar um debuff aqui nessa galera do muro quero que ele caia aqui no chão, é isso dois debuffs acho que é mais suficiente pra gente ter uma vantagem aqui no muro essas sereias é bem chato de matar ele dá pra invocar os caras ali lá dentro? não vamos ver se consigo machucar eles só queria ficar a minha magia aqui dos caranguejos por enquanto ok, todo mundo está sendo colosso necrofex aí agora mas não machucou tanto não os atiradores do congas os caranguejos morteiros podem atirar aqui nessa galera aqui atrás caronadas vem aqui pra frente do portão O Cintrofé que tá segurando a gente aqui pesadamente Nem existe essa palavra, eu sei Mais uma magia ali Vou ter que gastar mais um debuff aqui Porque as infantarias dele ainda estão resistindo bastante ali em cima Morteiros, não é um milho aqui em cima na infantaria dele Tô precisando de uma ajuda aqui Caronadas também, podem acertar aí se conseguir A comunidade deles Esparo do atormentador aqui também Pousa cantiga O Cintrofé que está descer Esse grupo aqui desce aqui, eu vou usar vocês para atirar em quem está lá embaixo Era para descer o outro também, porque eu não sei quem vocês estão descendo lá para lutar Vou tentar posicionar vocês aqui a ponto de conseguirem atirar neles pela lateral Vocês aqui, vocês aqui Agora atira aqui nessa guarda das profundezas Essas aqui estão quase morrendo, as minhas sereias aqui acho que vão morrer, não tem o que fazer Então lá, mais um debuff O negócio está louco Nós conseguimos chegar ainda perto dos caranguejos aqui, então sobem vocês aqui Vocês estão com o modo escaramuço, acho que por isso vocês jogaram aqui embaixo Se bem que não foi esse grupo, vocês vêm para cá Vamos tirar essa toa aqui só para evitar problemas futuros Todo mundo vem aqui pensando que se aguarda das profundezas O resto morre no processo Se eles tivessem algum exército ali dentro da cidade, eu provavelmente não iria conseguir pegar tão fácil Sobem aqui por favor, para vocês se posicionarem, vocês estão dançando Eu preciso que vocês atirem nas unidades deles E agora sim, vamos tirar essa toa aqui Agora sim, nós podemos colocar os caranguejos aqui Agora sim, nós podemos colocar os caranguejos aqui Então vamos lá Vocês vão vir ajudar aqui, olha Vocês vão vir ajudar aqui, olha Eu vou pedir artilleria Vamos lá. Destruímos a torre. Aqui não tem mais ninguém pra flanquear a gente, então vem pra cá. Agora sim vamos poder ficar atirando eles pela lateral. Atirando eles pelos necrofex. Um último debuff aqui porque eu acho que a batalha vai acabar. Exatamente, todos eles derreteram. Acabou. Sartosa pertence a Annie agora. Perdemos só uma unidade aqui de atiradores. Na verdade eu tenho o terceiro dos piratas zumbis, mas de boa. Vamos ocupar com Sartosa. Inser a pirata foi removida, mas Sartosa não foi destruída. O que significa que eles ainda tem algum exército escondido por aí. Vamos lá. Vai demorar 10 turnos pra voltar meu regimen tão nomado ali. Então por enquanto eu vou pegar aqui uns Prometecus putridus eu acho. Hum... É, vamos pegar esse aqui mesmo. Eu não sei onde está o outro exército deles, mas com certeza ele vai vir pra cima da gente já já. Estaremos prontos. Vamos colocar aqui leal até ao fim. Tem sido uma viagem longa e árdua, mas sua confiança e a lealdade e qualidades tão raras na relação entre flibusteiros passaram a permear o convívio entre senhor e almirante. A lealdade dela não vai decair. Tá em 8. O decreto aqui eu vou colocar esse aqui que aumenta a resistência de cerco e munição. Que a Annie vai ficar aí defesando Sartosa agora. Pra quando a Annie voltar. Ou quando a Silostra voltar. Pra vocês aqui eu queria saber se vocês querem paz, porque eu não quero brigar com vocês agora. Eles não querem paz jeito nenhum. Então eles realmente vão querer vir pra cima. O que é uma pena. Significa que eu vou ter que voltar com o Harkon só pra ela brigar com eles. Praticamente. Mas, enquanto isso, o Somias passa o turno. Vamos ver o que eles vão fazer com os Noctilius. Eu ia atacar ele, mas não agora. Não sei nem quantos exércitos que o Fond de Noctilius deve ter. Não sei nem quantos exércitos que o Fond de Noctilius deve ter. Bom, ainda não fez nada. Piratas Sartosa também não chegou nenhum exército perto de mim. Então, até agora, eles estão seguros. Dá tempo de movimentar nossos exércitos. Opa, desculpa. Bati aqui o celular na mesa. Beleza. Cólera Divina. Veneno do Tempo do Ouro. Os deuses dos deuses dos seus inimigos interviram diretamente na nossa vida. Estão propagando a destruição pelo nosso reino. Como enfrentaremos a ira de um deus? Sei lá. Construidor construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões. Acompanhando o andamento das construções. Luthor no margem ali várias vezes. Bom, gente. Eu vou encerrar essa parte por aqui. Porque o vídeo já está meio grande. Então, se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon. E tchau.